Olá, bom dia! Nós sabemos que as primeiras palavras ditas logo pela manhã têm o poder de modificar todo o nosso dia. Por isso, é muito importante iniciar o nosso dia com Deus, na presença de Deus e com palavras poderosas que vão direcionar o nosso dia para realizarem tudo a vontade de Deus, para que este dia seja um dia abençoado por Deus, para que este dia seja vivido na presença do Senhor. Respire fundo. Mais uma vez. Respire sentindo a presença de Deus em todo o seu redor e no seu interior. Bom dia, Senhor! Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renova este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia. Por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a Sua proteção. A Sua mão está me guiando. O Seu olhar está me vigiando. O Seu amor está me protegendo. Porque sou obra das Tuas mãos. Porque o Seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Quero viver na Tua paz. Quero viver na Tua paz. Quero viver na Tua paz. Quero viver na Tua paz Cura-me, ó Deus Socorre-me com Tua força Guarda-me com Teu poder Protege-me com Teu amor Guia-me com Teu Espírito De modo que neste dia Onde quer que eu vá Vá Tu, ó Senhor A minha frente Todos os dias de nossa vida Em todos os sentidos Vão cada vez melhor Porque somos preciosos para Deus Amém Amém Apoi Apoi